Olha, vamos continuando aqui com o nosso TVC. Agora, porque um jovem de 21 anos, infelizmente, acabou perdendo a vida em um centro que aconteceu em uma tapeçaria. Quem traz as informações pra gente ao vivo é a nossa querida Lorraine. Bom dia, Lorraine. Como que você tá? E que história triste essa, né? Pois é, Rúdio. Uma história bastante triste desse acidente que aconteceu aqui em Campo Grande ontem. Esse menino de 21 anos, Lucas Correia Queiroz, era funcionário do local chamado Casa do Tapeceiro. Ele ficou preso no prédio localizado no centro da capital, próximo à antiga rodoviária, aqui em Campo Grande. Nas imagens, a nossa equipe estava ali no local ontem, por volta das 6 horas da tarde, quando o corpo de bombeiros fazia ali, enfim, o resgate das pessoas que estavam nesse prédio. As chamas começaram por volta das 4 horas da tarde e o corpo de Lucas foi encontrado em meio aos escombros, por volta das 10 horas da noite. O corpo de bombeiros usou mais de 50 mil litros de água para conter as chamas e três caminhões pipa. De acordo com o Cabo Felipe, os bombeiros tiveram dificuldade em acessar o interior do prédio por conta de materiais inflamáveis. São materiais utilizados aí na fabricação dos tapetes, como, por exemplo, espumas que são altamente inflamáveis. Outros funcionários que estavam no interior da loja conseguiram sair pela porta da frente. Infelizmente, Lucas ficou preso no estoque da loja e tentou correr para a porta do fundo do prédio. Um hotel que fica ao lado da tapestaria precisou ser evacuado, embora não tenha sido atingido. Esse hotel vai passar aí por vistoria da Defesa Civil nesta quarta-feira. A mãe do jovem, que se apresentou como Lucimar, esteve no local ontem durante toda essa operação. Mais de seis horas aí para conseguir resgatar o corpo do jovem. Muito abalada, ela disse que o menino era seu único filho. O corpo de bombeiros agora vai investigar a causa do acidente, Rude. Uma tragédia mesmo, uma tragédia, gente. E, olha, a gente consegue ter uma noção da proporção das chamas e do incêndio pela quantidade de água que o corpo de bombeiros, que os bombeiros precisaram utilizar. Nós mostramos aqui, viu, Lorraine, de domingo para segunda também teve um incêndio aqui em uma casa e os bombeiros utilizaram aproximadamente 500 litros para conter as chamas. Mas, nesse caso, olha só para vocês terem uma noção, a gente está fazendo um comparativo aqui, foram utilizados 50 mil litros. Então, a proporção desse incêndio, até mesmo o tempo que os bombeiros utilizaram para conter as chamas, mais de seis horas, por exemplo, para conseguir resgatar o corpo desse jovem, menino de 21 anos, filho único. Uma tragédia que abala não só a família, obviamente, que é a principal, mas também todas as pessoas que convivem ali, ou até mesmo nós, jornalistas, ficamos bastante chateados com isso. É sim, Rúdio. O que o bombeiro explicou para a nossa equipe ontem é que esse incêndio teria começado ali no depósito. Então, como o depósito tinha materiais empilhados que chegavam até o teto, o que aconteceu é que esses materiais que são inflamáveis começaram a pingar, enfim, a derreter ali por conta das chamas e isso aumentava mais ainda as chamas e por isso que acabou utilizando aí mais de 50 mil litros de água para se conseguir, enfim, encerrar esse incêndio e resgatar o corpo do jovem de 21 anos. Quando tem esses materiais inflamáveis que acabam servindo como combustão, porque daí o bombeiro vai, apaga e de repente as chamas voltam, porque tem ali o combustível para continuar mantendo as chamas acesas, então o trabalho é muito arriscado. E sabe o que me chamou atenção também, Lorente? Se a nossa equipe, vou pedir para o Mateuzinho tentar conseguir, as últimas imagens da que você mandou para a gente, entre essas imagens que nós conseguimos, tenta conseguir resgatar para mim aí, Mateuzinho, o finalzinho ali do vídeo, os 30 segundos finais. Sabe o que me chamou atenção? Uma militar, muito provavelmente do Corpo de Bombeiros, sentada no chão, muito provavelmente exausto ali com o trabalho que estavam fazendo para conter as chamas. Se o Mateuzinho conseguir, você percebeu essa imagem também? Chamou atenção, né? Chamou atenção, viu, Rude? Inclusive no nosso site nós demos destaque para uma imagem que a nossa reportagem fez dos bombeiros sentados, descansando no chão ali depois já de um trabalho intenso que foi feito na tarde de ontem para esse resgate. Essa imagem que você citou aí também chama bastante atenção, porque a gente consegue perceber o trabalho que foi feito ali pelo Corpo de Bombeiros para conseguir conter as chamas da tapeçaria, resgatar o corpo desse jovem de 21 anos que acabou ficando preso ali no prédio. Um trabalho muito importante realizado pelo Corpo de Bombeiros e claro, a gente sabe aí, todos os seres humanos também acabam se cansando. Uma imagem que chamou bastante atenção também, esse cansaço dos bombeiros ali, viu? Bem destacado, bem destacado, porque a gente sempre exalta o trabalho do Corpo de Bombeiros, mas a gente também tem que lembrar que antes de ser profissionais, eles também são seres humanos, se esgotam, cansam, assim como qualquer outra pessoa. E essa imagem, quando eu vi, me chamou a atenção justamente porque mostra nitidamente a exaustão também dessa profissional que ali já quase talvez no final do trabalho já estava com o corpo totalmente exausto, cansado e estava ali nos seus últimos fôlegos de energia para continuar trabalhando. Lorraine, muito obrigado pela sua participação. Daqui a pouco você volta porque tem mais informação da capital importante aqui para a gente, né? Volto sim. Temos mais informações, mais notícias acontecendo direto aqui de Campo Grande. Já já a gente fala sobre isso. Beleza, até daqui a pouco, viu? Fica atento aí, minha querida.